Olá turma, iniciamos mais uma aula de ciências. Daremos continuidade sobre teia alimentar. Peguem o material de vocês, deixem sempre a mesma lápis e borracha para grifar as partes importantes de um dicionário, ok? Vamos lá? Vamos analisar. Temos aqui uma imagem. Peguem o livro de vocês, vocês também têm essa imagem. Vamos acompanhar. Temos uma cadeia alimentar aqui. Não é? Vamos analisar item por item. As plantas produzem o seu próprio alimento por meio do que? Do processo de fotossíntese que elas realizam, né? As plantas, elas se alimentam por esse processo. Elas recebem energia solar, solzinho aqui, e depois produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E as plantas servirão de alimento ao gafanhoto. O gafanhoto aqui comendo a folha, né? Na planta. Este gafanhoto servirá de alimento para a rã, um anfíbio, né? E este anfíbio, esta rã, servirá de alimento a serpente. E a serpente após morrer, seus restos servirão de alimento ao urubu, né? Que come a carniça desses animais que já morreram, né? E o urubu, quando o urubu morrer? Sim, urubu. Quem irá comer aqui os seus restos? Quem irá se alimentar desses seus restos? Os fungos e bactérias. Lembra que os fungos e bactérias são o quê? Decompositores, tá? Então, os decompositores, os fungos e bactérias aí no caso, irão se alimentar do cadáver desse urubu, tá? Os decompositores, claro, se alimentam de vários tipos de seres, né? Como não só os restos desses animais, mas folhas secas, né? Caídas de alguma árvore que você pode ver. Até mesmo fezes, né? De alguns animais. Nós temos aí. E, então, para ser aqui, né? Para analisar essa cadeia. Então, um ser que depende do outro, né? Para se alimentar. Ele está nessa cadeia alimentar. Um ser que depende do outro para se alimentar. Então, isso é uma cadeia alimentar, tá? E todas essas cadeias alimentares, elas iniciam sempre com um produtor. E quem são os produtores? Produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. E quem são os produtores? As plantas, sim. Então, uma cadeia alimentar sempre é iniciada aí pelos produtores. Inicia com o produtor e termina lá com os decompositores. Certo? Vamos analisar agora a outra imagem aí da página 101 de vocês. Temos aí também uma sequência, né? De animais, de seres, né? Seres vivos que estão aí, e cada um, né? Indicando por setas quem serve de alimento para o outro, né? Vamos analisar aqui. Temos aqui abaixo plantas. As plantas. Aqui temos o animal tapiti, lagarta e o pulgão. O que é o tapiti? O tapiti é um coelho silvestre, coelho das montanhas, né? E o pulgão? O pulgão é uma espécie de piolho das plantas, tá? Ele se alimenta aí da seiva das plantas, tá? Então, nós temos aqui a planta. Está servindo de alimento para o tapiti e para a lagarta. E para o pulgão, ok? Três aí. E este tapiti, que é esse coelho, está servindo de alimento para quem? Para o lobo-guará. O pulgão está servindo de alimento para a joaninha. A joaninha para o sapo. O sapo para o falcão. E a lagarta? A lagarta se alimentou de quem? Das plantas. E agora, essa lagarta servirá de alimento para o bentiví. O bentiví servirá de alimento para o lobo-guará. Ou também aí para o falcão. E a joaninha? Joaninha, celebrado de alimento para o bentiví. Deu para observar aqui? Então, um animal tanto se alimenta, como ele pode se servir de alimento para vários outros animais. Então, ele se alimenta e pode se servir de alimento para vários outros animais. Sendo assim, diferentes cadeias alimentares, elas se unem e acabam formando isso aqui. Isso aqui é uma teia alimentar. Ok? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Bom, observando agora as duas imagens. Podemos perceber alguma semelhança entre as duas? Analisando aqui as duas, temos o que? Tanto em uma como a outra, seres vivos. Ok? É uma semelhança. Encontramos. Mais alguma coisa semelhante? Bom, setas. Setas que irão indicar quem serve de alimento para uma outra espécie. E tem mais alguma? Bom, acho que não, né? E agora vamos ver, assim, diferenças. Que diferenças nós podemos encontrar aqui nessas imagens, entre essas duas imagens? Tá, você já respondeu de cara que uma é cadeia e outra é teia. Tudo bem, sim. Mas você consegue observar que temos aqui setas que podem indicar, né? Que o mesmo ser, ele pode se alimentar de um ser, de um outro ser. E servir de alimento para várias outras. Então tem indicação de setas. As setas variam aqui, né? E agora, analisando aí, se aqui nessa teia alimentar, digamos que qualquer um, vamos escolher aqui qualquer um, um desses seres, ocorresse dele ser extinto, totalmente extinto, não existisse mais. Eu pego e retiro daqui a planta, por exemplo. Não existisse mais a planta. Se extinguiu na face da terra a planta. Vamos fazer uma suposição aqui. Se extinguísse as plantas, o que aconteceria com essa teia alimentar? Afetaria, não é? Várias espécies iriam morrer, acabar morrendo, porque não iria ter o alimento, né? Para esses seres. Então, qualquer espécie, um bentiví, por exemplo, ou um saco, se extinguísse todos os sacos, se não existisse mais nenhum, iria afetar a cadeia, essa cadeia, essa teia aqui alimentar, né? Tanto faz a cadeia como a teia. Iria afetar aquele habitat. Então, é bem importante a gente lembrar aí que, olha, se extinguir aqui um lobo-guará ou um bentiví, toda uma teia, né? Ou uma cadeia alimentar estaria afetada aí. Prejudicando aí, né? Entrando em extinção, essas espécies acabaria afetando essas teias alimentares. Agora, o que nós vimos até aqui? Vamos ver. E lembrando, nós estudamos sobre os produtores, ok? Quem são os produtores? Ou as plantas, não é mesmo? Por quê? Porque elas produzem seus próprios alimentos. Depois, nós vimos também sobre os consumidores, né? Nós também falamos sobre os consumidores primários, secundários, né? Terceário. E os consumidores irão o quê? Eles não produzem seu próprio alimento. Eles necessitam de um outro ser, né? Eles se alimentam de um outro ser. Ok? No caso aqui, já vou falar sobre essa que está aqui. E os decompositores? Os decompositores irão se alimentar dos restos, né? Não só dos restos de outros animais, mas como folhas secas, né? Como foi falado. E de outros seres que irão se decompor aí. Esses seres, produtores, consumidores, decompositores, todos fazem parte deste amplo... Deste amplo ciclo, né? Um ciclo aí que nós temos de uma cadeia, uma teia alimentar, né? E várias cadeias alimentares, várias cadeias irão formar uma teia alimentar. Vimos também que se houver alguma extinção de alguma espécie que conste em alguma cadeia ou teia alimentar, e isso afetará diretamente as teias alimentares, ok? Aqui nós temos, olha, uma cadeia, né? Um capim, que é produtor, é uma planta, irá servir de alimento para a vaca, que é consumidor primário. A vaca, que é consumidor primário, irá servir de alimento para os seres humanos, que são consumidores secundários. E os seres humanos, após a morte, servirão de alimento para os decompositores, que são os fungos e bactérias. Então, nós estamos dentro sempre, todos os seres vivos, estamos aí, todos os seres vivos dentro de uma cadeia, uma teia alimentar, ok? Trago agora sobre uma curiosidade. Vamos falar aqui sobre uma curiosidade sobre as algas. Já ouviu falar de algas marinhas, né? Algas marinhas. Onde podemos encontrar as algas marinhas? É, em oceanos, né? Grandes lagos aí, oceanos. Nós temos aí as algas marinhas, elas são muito importantes aí para a produção do gás oxigênio. E a grande parte do nosso gás oxigênio é produzida justamente pelas algas. Porque você pode analisar que existem várias cores delas, né? Elas existem, elas existem de várias cores, marrom, amarelo, vermelho, né? Independente de todas as cores que nós podemos encontrar dessas algas, elas possuem aí a clorofila, né? E elas possuem dessa clorofila, elas realizam aí esse processo da fotossíntese. Muito importante, tá? E acabam ajudando aí na produção do gás oxigênio que existe no nosso planeta. Então elas são um importante aí, tem uma importância muito grande aí na produção desse gás que nós tanto precisamos. Vocês irão realizar as atividades do capítulo. Então, acompanhem aí, iniciando lá na página 102, vocês irão observar a tirinha que tem lá do garfio, né? E irão analisar aí o que está sendo representado nas imagens. Analisem aí a tirinha, né? Passo a passo. O que está sendo representado? Justamente o que nós estamos estudando. Vamos prestar atenção. Escrever depois o nome dos animais, que aparece nas tirinhas. E indicar por setas a relação que existe entre eles. Lembra que a relação das setas, quando a ponta da seta estará indicando para quem vai servir de alimento, tá? Então, sai de um animal e vai para o outro. Então, a ponta da seta já vai indicar para qual animal ele vai servir de alimento, tá bom? Vocês irão fazer utilizando aí as setas. Na questão 2, irão elaborar no caderno a teia, uma teia alimentar, utilizando das imagens que vocês, que é dado aí duas colunas de imagens, tá? Indicando o animal e do que ele se alimenta. Então, você já vai selecionando alguns, porque não é para usar todos, né? Ela já diz na questão que você pode utilizar de alguns para montar a sua teia alimentar. E isso que você irá fazer. Nós já fizemos uma atividade com cadeia. Agora, você irá fazer uma teia, tá ok? Terceira questão. Irão fazer a leitura do texto. Lixo com cheirinho de frutas e responder lá as perguntas, tá? Que tipo de resíduos são usados aí junto com os micro-organismos para poder ser produzidos aromas? Presta atenção. Volta no texto. Grifa. Marca direitinho, tá? E depois, qual a importância do desenvolvimento dessas técnicas de preservação aí do meio ambiente? Presta atenção nessa parte também. Leia mais de uma vez. Volta no texto, se necessário, tá bom? Utiliza do dicionário para poder... Você tira dúvida das palavras que você não conhece. Você irá grifar. Aprender a ler textos que tenham mensagem de cunho científico. É muito importante ter sempre o dicionário ao lado, ok? E dúvidas, vão mandando aí no grupo. Tá bom? Até mais! Tchau. Tchau.